O que é a solução de 10 Gbps? Temos a trabalhar nas soluções de 10 Gbps, portanto, isto se corresponderá a um protótipo de uma ONT, que será a box que será colocada em casa de cada um dos utilizadores. A grande diferenciação entre esta solução e as soluções anteriores, fazia-se no facto que nós podemos ter um canal dedicado entre o subscritor do serviço e o office central, portanto, quem vai fornecer o serviço. Isto é conseguido utilizando uma tecnologia que nós designamos como multiplexagem no comprimento de onda ou WDM. O que nós estamos a ver é, de facto, o sinal do laser que vem para este assinante. Portanto, unicamente temos aqui um sinal que é filtrado usando tecnologia óptica desenvolvida aqui, e este sinal contém, então, a informação a 10 Gbps. Quando nós estamos a analisar esta informação, por exemplo, a um osciloscópio, aqui temos um diagrama de olho dos dados, portanto, nós, neste caso, estamos a utilizar dados puramente aleatórios, não contém qualquer tipo de informação útil, e estes dados estão a chegar a um ritmo de 10 Gbps. O canal dedicado usando tecnologia WDM significa que eu vou ter um comprimento de onda, um sinal de luz, um laser a emitir para cada um dos utilizadores deste serviço. Portanto, na prática, significa que eu, no meu office central, vou ter até 128 lasers, e cada um deles está a emitir um sinal que será detectado unicamente por um utilizador. O que mudará, obviamente, será que será o equipamento que é colocado na casa do utilizador, terá que ser a capacidade para detectar unicamente um desses comprimentos de onda, será o nó remoto que será substituído, atualmente, a tecnologia por elemento passivo, um divisor de potência óptica, terá que ser um divisor de potência óptica seletivo ao comprimento de onda, e, finalmente, a questão do emissor, onde nós, atualmente, só temos um laser a ser emitido para cada uma das fibras, teríamos que ter um sistema multilaser a emitir para cada uma das fibras.